Olá meus queridos do canal sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que é para agradecer a todos vocês que estão aqui no canal e agradecer a novos seguidores também pessoas que acabam de descobrir algum vídeo nosso deixa um like comentam e não se esquecem de se inscrever isso é bastante ilugiante emocionante é importante e falar para vocês que eu consigo ver comentários né por isso eu respondo comentários e o que não me faz com que trago novos vídeos é mesmo como vocês estão a ver a câmera se calhar se é alguém que não chega bastante tempo pode pensar que olha que qualidade é essa meu celular está quebrado para além daquela quebra que acontecia no ano passado que eu assisti aqui no canal desde dali tentei consertar ficou tipo melhor mas a consertar celular três quatro vezes algumas coisas mesmo continuam perecendo nem significa algumas coisas podem não voltar a funcionar como antes então isso me dá mais revolta e eu fico desanimado não posso gravar ou não consigo não tem aquela energia de gravar vídeos sem visibilidade assim sem se ver eu acho que ao invés das pessoas estão estarem a laicar né agora lá e talvez outros podem fugir tipo não tá carnal por isso eu tô a espera de qualquer oportunidade né e estou trabalhando mesmo dentro das minhas possibilidades para conseguir algum celular e continuar a trazer vídeos como sempre eu estou com tanta saudade tenho um monte de conteúdo conteúdo aqui coisas que eu estarei mesmo queria falar até uma das coisas mas não vamos deixar a oportunidade de chegar e trarei mesmo vídeos então continuem ajudem sempre a crescer o canal eu estou assim com tanta saudade e mesmo se eu tivesse dinheiro não poderia consertar o mesmo celular eu preferia procurar qualquer outro celular deste que a câmera tira bem mesmo que não seja os melhores como cada um deseja bem pelo menos ia condicionar nesta área aí e eu falei um dos vídeos aqui que tive grande decepção passei decepção do gravar com o genito fonseca mas já a decepção foi por parte de falta de celular para filmar este também não tirei porque não é possível tirar mesmo vídeos assim mesmo quem não tem visibilidade você tá falar só e as pessoas não querem áudio então o celular também que eu levava como beca era morto a tela a tela não tava se ver mais mexendo internamente né dominava celular só pode dominar tipo quando eu clico aqui sai câmera e começa a filmar é o que aconteceu lá que mesmo assim tava filmar de outra forma ah então espero que deus dê saída para tal e ainda tenho vontade pessoal conforme estão vendo este vídeo eu não editei introduzir não passou vinheta não passou aquele botão de inscreva-se não sei que mas pode se inscrever claro tem certeza que que quando estiver em quando estiver ansia saudável conseguirei sim algum celular mesmo pela ajuda de alguém sozinho qualquer outras formas deus sabe se conseguirei poucos dias ou daqui a muito tempo não não sei mas eu vos garanto que haverão novos vídeos haverão muitas novidades aqui no canal haverão sim então este não editei porque também o celular assim não se comporta bem não se comporta bem não é à toa que só fiquei olhando algumas coisas WhatsApp está tudo bem ainda continua WhatsAppar espaço de armazenamento está cheio eu tinha que pôr esse cartão de memória é tudo ao contrário eu acho que celular mesmo tem frase de validade então eu só vi dar essa recordação né o vos dar a conhecer que eu estou saudável nada ruim apenas passando uma situação né não ter maneiras mas como eu consegui este celular celular mesmo quando não tive nenhum vídeo agora só o que vai faltar será um celular não será como começar do zero com novos seguidores então é isso aí vos convido bem a permanecer né os dois esperanças mesmo que se Deus quiser voltarei com mais conteúdos e sem querer dar spoiler só vos deixo mesmo assim a melhor saber que haverão novidades isso pode mudar a qualquer altura eu sei que quando duas coisas acontecem assim poucas pessoas não conseguem ver outras pessoas não tem nada poucas pessoas conseguem ver outras não vem então quando as coisas dão certo até podem vir pessoas aí virem dar virem aí dar a contradição nem falar coisas sujas mas assim não sei se você assistiu até este nível você é pessoa escolhida para pelo menos ver as coisas como acontecem aqui então haverão pessoas que não vão ver esses acontecimentos que estão me passando né nessas necessidades que eu estou passando só depois de superar isso aqui e eu vou lamentar bastante então fiquem aí os meus são vocês em vocês eu não serei como eu sou então nem peço aquela energia e nos vemos nos próximos vídeos